Érico, boa tarde. Minha pergunta é o seguinte, como conseguir aumentar significativamente o número de inscritos no YouTube, uma vez que eu vejo, vamos dizer, um concorrente, em três meses estar com 23 mil inscritos? Você consegue me responder, qual é a melhor estratégia para chegar nisso? Ou, na verdade, ultrapassar isso? Você pode responder para mim, por favor. Obrigado, Érico. Abraço. Qual a melhor estratégia para conseguir inscritos no YouTube? Primeiro, eu queria dizer que os inscritos, minha visão é que os inscritos no YouTube valem menos do que eles aparentam valer. Mas se a sua estratégia é aumentar os inscritos, e vamos dizer assim que eu não sou o maior especialista de YouTube que existe, hoje o meu canal tem por volta de 260 mil inscritos e para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. No mundo dos YouTubers isso é pouco, no mundo do empreendedorismo é o maior canal de empreendedorismo digital no Brasil. Então, o primeiro passo que você pode fazer para aumentar o seu canal, os inscritos no canal do YouTube é anunciar. É simplesmente mostrar os vídeos que você acha relevante para aquela audiência que é relevante. Então, anunciar é um dos jeitos mais rápidos. Então, pode ser que o seu concorrente, ou concorrente, às vezes você vê um aumento súbito aí no número de inscritos no canal do YouTube e a gente não sabe, mas essa pessoa está anunciando. Jóia? Mas vamos supor que você não quer anunciar, você quer uma coisa orgânica. Então, assim, 90 e... acho que 99% dos inscritos do meu canal foram orgânicos. Não que eu ache que orgânico é melhor que pago, né? Eu acredito que pago também é bom desde que ele tenha um retorno sobre investimento. Então, assim, sou super a favor do pago, tá? Então, quem me conhece sabe disso, desde que o retorno de investimento aconteça. De uma maneira orgânica, o meu entendimento é hoje, é que quanto mais você faz um vídeo que as pessoas clicam. Então, pro cara clicar, tem que ter uma thumb boa, né? Aquela miniatura boa e tem que ser relevante e tem que ter uma chamada boa, uma razão de clicar boa. A gente podia passar um episódio inteiro falando o que é bom, o que é ruim. Enfim, eu não vou entrar nessa história. Mas esse é o primeiro passo. Então, é atenção e depois disso, o que acontece é a retenção. O seu vídeo não só tem que ter uma thumb boa, ele tem que reter muito bem. E aí, o que eu acredito que acontece hoje no YouTube, pode ser que eu esteja errado, eu esteja soleno, que vídeos que tem muita atenção, isso é, as pessoas clicam muito e tem retenção, isso é, as pessoas ficam até o final, compartilham e fazem o que acontece. O YouTube tende a recomendar esse vídeo pra base dele. Onde? Como assim recomendar? Quando você clica num vídeo, aquele vídeo que aparece do lado é uma recomendação ou simplesmente na aba dos em alta são os vídeos que ele mais recomenda. Então, quanto melhor o seu vídeo é, mais ele tende a ser recomendado. Quando ele mais tende a ser recomendado pelo YouTube, mais ele tende a ser visualizado e quanto mais tende a ser visualizado, maior é a possibilidade de você ter um inscrito. E claro que as pessoas pra se inscrever, ele tem que ver seu vídeo. Então, você focar em atenção, retenção e você entrar nesse círculo virtuoso de recomendação do YouTube. Eu acredito hoje que o YouTube tem meta, não sei se é verdade ou não, mas eu acredito que ele tem meta pra fazer com que as pessoas passem mais tempo dentro do YouTube, porque ele monetiza quanto mais tempo você passa. Então, ele procura esses grandes talentos, vamos dizer, esses grandes vídeos. Eu acredito que isso acontece por falta de algoritmo e que faz isso. Então, esse vídeo do seu concorrente, desse suposto concorrente que teve muita visualização, das duas uma. Ou ele tá anunciando, que é possível, de novo, sou totalmente a favor de anunciar desde que tem um retorno positivo, né? Pra cada um real, volte mais que um real pra você. Ou ele é um vídeo de extrema, é um vídeo procurado e de extrema clicagem, isso é, quando ele coloca ali do lado na barra de recomendação as pessoas clicam e retém bastante. Ou ele é recomendado bastante. E essas são as duas coisas fundamentais. Agora, falando que eu falei que o escrito, ter muitos inscritos no YouTube é mais valorizado do que ele realmente é, eu acredito que cada vez mais o YouTube, essa é a minha experiência, mostra menos os vídeos pros inscritos no canal. Tem vários canais que eu me inscrevo e o YouTube não me manda as notificações. Cada vez mais ele manda menos notificações pras pessoas. E eu acredito que o YouTube tende a recomendar vídeos de canais que você assiste muito, mesmo que você não seja inscrito. Tem vários canais que eu não me inscrevo por uma razão ou outra, mas quando eu entro lá, vou dar um exemplo, né? Eu me inscrevo no canal do Jimmy Fellow Tonight, eu acho que é Tonight Show. Na verdade eu não me inscrevo, mas eu assisto muito vídeo porque é um comediante que eu curto pra caramba. E aí o que que acontece? Quando eu entro no meu Facebook, toda hora tem Facebook. Quando eu entro no meu YouTube, toda hora ele tá recomendando. Então eu acredito que cada vez mais o YouTube tá recomendando mais vídeos não pras pessoas que se inscrevem e sim pros canais que você se inscreve e sim pros canais que você vê. Então assim, menos foco nos inscritos. Se você focar mais nas visualizações, a chance são que vai tender a aumentar as visualizações. E os inscritos vão vir, como é que eu vou dizer? Naturalmente, do mesmo jeito que vem o meu canal. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, a gente sempre pode esperar um crescimento exponencial, né? Rápido e tal. Mas o meu canal chegou onde ele chegou e pra muita gente ser muito, pra muita gente ser pouco, depois de muito tempo de trabalho. Eu acho que eu comecei ele em 2013 e hoje em dia eu publico um vídeo por dia nesse projeto de 365 dias e eu já tô no vídeo pra mais de 200, né? Então muita gente vê, se você olhar pra esse canal, você vai ver que o crescimento desse tipo de mídia tende a ser logarítmico. Como é assim, você passa muito tempo publicando sem crescimento nenhum, mas quando começa a crescer tudo é mais fácil. Eu lembro que os primeiros, eu não sei se foi seis meses, mas foi muito tempo. Eu tenho os meus dois primeiros inscritos e agora a gente em um mês, enfim, já tem muita coisa, né? Tá crescendo bastante. Então, é você manter na curva logarítmica onde todo mundo vai desistir quando você tá fazendo muito trabalho e tá tendo pouco resultado, isso é pouca visualização. Poucos vão conseguir manter isso, mas quando a curva alimentar pra cima, ela cresce em uma velocidade muito mais rápida. Então, o crescimento de nenhum desses canais, na minha opinião, pelo menos o que eu conheço, tende a ser reto, geométrico, ele tende a ser logaritmo. Essa é a sacada de hoje. Um grande, grande abraço e eu te vejo no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.